Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo vamos jogar o Minim World Blackheart, vamos aprender a jogar aqui, eu nunca joguei o jogo, instalei e estou gravando aqui para vocês, beleza? Então vamos ver aqui como que funciona, primeiro vamos colocar aqui a nossa nossa data de nascimento, vou colocar aqui Março de 1984, de 1984, beleza. Então aqui a gente pode colocar Dicas Cong, que é o nome do nosso canal, tá? Dicas Cong. Beleza, aí quando vocês forem colocar o nome de vocês, coloque o nome de vocês aqui. Bom, aqui ele está falando que como a gente é novo, a gente é melhor a gente jogar o tutorial, então vamos jogar o tutorial, para a gente aprender como que faz, como que joga, beleza? Então vamos lá... O que você está procurando? Vamos continuar... Aqui ele ensina a gente movimentar os jogadores, tá? Olhar para cima, olhar para baixo... Vamos lá... E aqui ele mostra as nossas tarefas, ou seja, o que a gente tem que fazer... Por favor vá para o cristal. Cadê o cristal? Será que está para lá? Vamos onde a seta está indicando a gente... Achei, acho que é isso aqui... Vamos lá... Aperte e segure o cristal para quebrá-lo... E agora, como que a gente pega... Aprolote da questão... Peguei! E ele já deu recompensa para a gente aqui ó... Quebramos, então para quebrar a gente tem que segurar... Vamos lá... E aqui já temos nova tarefa... Comida galera... Aqui ó... Comida... Comidas... Opa... Achei uma bolsa aqui... Isso aqui é uma cana de açúcar... Bom, aqui a nossa missão era só pegar comida... Opa! Vamos voltar para casa. Aqui faz uma apresentaçãozinha do jogo e tal. Entre os outros dias. Para ter clientes. Vamos lá. Start para ver. No tutorial a gente passou. Vamos lá. Aqui a gente vai criar um novo mundo. E agora? Será que a gente já criou o mundo? Modo de criador. E tem o modo de sobrevivência. Que é o clássico. Vamos jogar no modo de sobrevivência. Eu gosto mais do modo de sobrevivência. Porque eu já estou mais acostumado com jogos de sobrevivência. O que é isso aqui? Uma piscina? Isso aqui, cara? Uma piscina. Uma piscina no meio do nada. Opa! Será que eu consigo derrubar uma árvore? Que é isso aqui? Que é isso aqui? Fico! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Madeira, disse que é madeira. Olha, apareceu alguma coisa aqui pra gente fazer, construa uma caixa de ferramentas, será que a gente consegue construir uma caixa de ferramentas? Opa! Fábrica. Ah não, aqui são os troféus, acho que aqui a gente não vai encontrar muita coisa. Deixa eu pegar uma madeira aqui, acho que eu tenho que aproximar mais. Ah, eu fiz um buraco aqui, sem querer, achei que ia pegar a madeira, canha de açúcar, vamos ver se a gente consegue criar. Tá, agora só tem que descobrir onde. Não entendi. Opa! Nossa cara, eu consegui sair do jogo. Nossa, eu consegui sair do jogo pessoal. Ah não, tá aqui. É, eu quero descobrir agora... Tá? Como que eu faço pra criar essa caixa de ferramentas aqui. Vamos lá. Achei alguma coisa aqui. Olha, tem coisas lá embaixo, tem coisas lá embaixo. Não vou lá agora. Olha. Deixa eu ver o que é isso. Olha. Olha. Deixa eu ver o que é isso. Olha. Deixa eu ver o que é isso. É isso. Personagem Unicórnio, mas está bloqueado Por enquanto a gente ainda não tem Galeria, faça você mesmo E quais eu sou dono Ainda não tem nenhum Mas eu estou encafifado Com essa caixa de ferramentas Que eu não consigo fazer Ainda não tem nenhum Ainda não tem nenhum Ainda não tem nenhum Ainda não tem nenhum O bom é eu dando coxada Por isso que estava demorando Ainda não tem nenhum Ainda não tem nenhum Ainda não tem nenhum Ainda não tem nenhum Pessoalzinho é isso aí Então pessoal Hoje a gente vai ficando por aqui Esse vídeo é só E vamos tentar descobrir mais coisas Aqui desse jogo E qualquer coisa a gente Conta aqui pra vocês Beleza? A gente vai ficando por aqui então Até o próximo vídeo E beijo do nego E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.